Deve estar na longa lista de notícias que não devem ser anunciadas Que é melhor deixar de lado, não mostrar Deve estar no tempo morto que não passa dessa longa e fria madrugada Que não serve pra mais nada, nem pra andar Joga pedra na geni, mas não faça isso aqui Faz o que quiser fazer pra lá Não na hora de jantar, não na frente da TV Quero mesmo, mas não quero ver Talvez seja seu nariz, sua cara de infeliz Mas eu ouço e não entendo o que diz Ou talvez eu queira sim, entender o que me diz E fingir que não fui eu quem pediu Li naquela testa muito branco o ódio escrito com carradas de saliva Cuspidas de uma boca grande Sem sorrir Só o riso falso e escarrado sobre os corpos que se empilham na avenida Vão travando o dia a dia Do país Como dá pra ser feliz Com essa gente por aí Exibindo a sua dor no sol Eu me sento no sofá Eu desligo a TV Eu não sou mais obrigado a ver Toda essa maldição Que carrego em suas mãos Implorando por perdão do seu Deus Não sou eu que vou chorar Ninguém pode me obrigar Eu vou fechar meus olhos e descansar Eu vou fechar meus olhos e descansar Eu vou fechar meus olhos e descansar